E aí galera, 1h40, 1h40 da manhã, chuvinha abençoada em Itambiara. 1h40, sexta-feira para sábado, cortou a árvore aqui, a árvore está cortada, vai para vocês verem, e a chuva caindo galera, depois de muitos dias sem chover, voltou a chover. E a árvore na rua, não passa ninguém, 1h42 da manhã, sexta-feira para sábado, dia 11 para 12. 1h40, 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 sexta-feira para sábado, dia 11 para 12. Obrigado.